Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a mim, do que a sua, principalmente do que a sua, Paquito. É verdade, cara, se bem que hoje eu estou saudável. O que que, o que que, você, final de semana você não é saudável, dia de semana você é saudável, basicamente isso, o que você constrói na semana você destrói no final de semana. Isso chama saúde intermitente. Risco de morte intermitente. Exato, exato. A gente nunca sabe se você vai estar aqui na segunda, porque você vive perigosamente, é o risco que ele corre no final de semana. Eu preciso dizer que se subestimam finais de semana, né? Num mês de 30, dias 10 são finais de semana. 30% do ano são 4 meses de final de semana, né? Olha os 4 meses de risco do ano! Mas é o nosso MacGyver aí de bigode, o... O sobrevivente. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É o seguinte, galera, você pode participar aí, como sempre, mandando o seu superchat aqui pra gente, com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê aí as melhores, as melhores perguntas e ou comentários. Então, faz uma pergunta da hora pra fazer valer o seu din-din, fechou? Fechou, fechou. E antes de falar com o doutor, a gente vai falar com você aí, que a gente aqui é doutor em qualidade de roupas, não é, Paquito? É verdade. A gente já tá escolado aqui com essas camisetas, tech t-shirts da Insider, cueca e meia. E a gente tá aí com o nosso patrocinador de novo esse ano, que é a Insider, e 12% de desconto com o link ou QR Code que tá na descrição. O que que acontece? A gente tá, a gente fala pra você que não conhece a Insider, começa com o starter pack, que é isso que eu falei. Vem uma cueca, uma camiseta que nem essa e uma meia super tecnológica. Exatamente. Que você, que ela é anti-odor, né? Isso, não fica, você usa camiseta e você não fica com asa. E ela desamassa, o mais legal é que ela desamassa no corpo, você mete ela, faz um bolo, joga na mala na viagem, você sempre saiu atrasado, então coloca ela de qualquer jeito. Quando eu chego no hotel, ela já tá, coloca no corpo, ela já tá desamassada. Então, aproveita o nosso link aí que a Inteligência 12 já vai com o nosso cupom direto quando você clica no link ou o QR Code. Olha aqui o presente aqui pro outro. Oba, ganhei, oba. É, rapaz. Adoro isso. Deve ter, ó, e essa sacolinha aqui, essa, essa aqui é pra, isso aqui é pra colocar na máquina de lavar aqui, você já vem com o negocinho pra colocar, o Lenny errou aqui. Aí, aí, pegou? Pegou aqui, ó, pra colocar na máquina de lavar e lavar essas roupas da Insider. Depois você me fala o que você achou aí, não sei se você já usou coisa da Insider, é muito bacana. Não, mas eu já conheço essa tecnologia e sempre me agrada esse tipo de camiseta, porque eu não sou muito organizado nas malas. É, também. É daqueles que empurra e soca, né? Vai. Isso. E na volta é mais difícil de fechar a mala. Quase nunca cabe a mala, eu fico pedindo espaço na mala dos outros. E uma camiseta dessa salva, né? É, você coloca umas duas pretas, uma branca e uma verde clara e já foi. É, doutor, obrigado demais por ter aceitado o convite, mas tem o lado bom e tem o lado ruim. Oh, meu Deus, eu que te agradeço o convite por hora. Esse é o lado bom, o lado ruim quem fala agora é o bigode, o Paquito, fala o lado ruim da... É, o lado ruim é que você veio no podcast de um cara interesseiro que vai te pedir um presente pra você ficar aqui. Aqui é o contrário, o convidado que dá presentes inúteis aqui pra gente. Você sabe que quando eu recebi esse recado eu fiquei um pouco em parafuso, falei, como é que o cara quer algo que é importante pra mim? Porra, é folgado, né? Já foi importante. Mas depois lendo com calma... Tem gente querendo trazer sogra aqui. Depois lendo com calma eu falei que já foi importante para você e impactou minha vida. Eu tava aqui comentando com eles antes que eu queria ter trazido um livro que ganhei no final da minha juventude, no começo da vida adulta, do Paulo Coelho, Guerreiros da Luz. É, é... É, éramos jovens, estávamos em conflito de transição pra vida adulta e alguns... Muitos questionamentos, inseguranças e um... E aquele livro cheio de frases impactantes foi um guia, foi um guia para nós jovens naquela época, um grupo de amigos. E nós éramos os guerreiros da luz e aquilo foi muito impactante na minha vida. E assim como eu não tenho mais esse livro, não fez sentido comprar um novo para te trazer. Que era aquele lá. Que era aquele lá, mas eu queria deixar esse registro aqui para você antes de te dar a minha segunda opção, que é essa aqui agora. E eu acho legal o que você falou, como que livro, como que a arte pode mudar a vida de uma pessoa, né? Mas muda o tempo todo, cara. Essa é a função da arte na minha visão. É isso aqui. O que é isso? É um orgonite. Isso aqui é um conjunto de pedras, cristais e ímãs. Isso daqui se você juntar com mais três, você abre um portal para outra dimensão, não é? Olha só. Se vai lá as palavras-chave, né? Ah, homem de ferro. Homem de ferro aqui. Se fosse vermelho, é homem de ferro. O que que é, então, o octo... É, orgonite. Orgonite. Isso aqui tem uma história também. Tem que ter história, não é isso? Tem, tem que ter. O orgonite, acima de tudo, é um conjunto de pedras, ímãs e resinas que são produtoras de energia frequencial. Tudo é energia. Se você partir de um princípio que tudo é energia... Tudo está vibrando. Isso aqui é um produtor de energia contínuo em 24 horas, porque irradia, né? E ela tem a capacidade, o orgonite, duas capacidades. De ampliação das energias locais, das nossas emoções. E ter uma capacidade de transmutação das energias ruins, negativas e energias positivas. Pô, coloca perto do Paquitos aqui, por favor, cara. E também perto... Negativa para positiva? E perto de cargas eletromagnéticas, como... Vai explodir. Equipamentos. Não, não. Se colocar perto do Paquitos, vai explodir de tanta carga negativa. Olha só, cara. Já está acendendo. Põe a mãozinha, põe a mãozinha. Põe a mão. Põe a mãozinha. Queima a mão dele. Está ficando quente aqui, até. Está esquentando. E essa pessoa, há uns 20 anos, uns 15 anos, quando eu comecei numa mídia chamada Snapchat, eu era muito ácido, né, cara? Eu detonava a indústria alimentícia, falava o nome das marcas, falava o nome das empresas. Depois de muito pedido da minha mãe, dos advogados, eu parei um pouco. Principalmente dos advogados. Puta que pariu, velho. Minha mulher vivia assustada. Amor, você falou o nome, não sei o que, apaga. Eu falei, eu não vou apagar porra nenhuma. Vai ficar lá. E isso foi muito impactante na vida das pessoas, né? Mas eu realmente flertava com riscos, porque eu estava mexendo com gente grande. Aí um dia... Você estava nesse lance do Guerreiro da Luz, de ter uma missão. Minha missão, exatamente. E a missão é do despertar. E ela não é de outra maneira, se não for na porrada. No impacto. No impacto, né? De alguma maneira impactante. Então pegar lá... Olha eu de novo. Pegar lá um todinho e falar o quanto tem de porcaria dentro dele, e para as pessoas entenderem que aquilo que eles acham gostoso e dão com amor e carinho para o filho deve ser evitado. Quando eu fui descobrir que aquela Pringles lá não é batata. Nunca foi. Jamais será. Meu! Cara, eu fiquei tão decepcionado que aquilo não era batata. É decepcionante, né? A gente vai para o Doritos, então, que é milho. É milho, é então? E aí essa pessoa, que é um médico, na época ele era um iniciante, ele me tinha como ídolo, ele disse... Eu acho que ele devia estar viajando. Ele é mineiro, está em São Tomé das Letras. Ah, então, grande possibilidade. É, grandes possibilidades, né? E ele chegou na minha sala se apresentando de uma forma muito educada, gentil e humilde, e dizendo que ele tem um nível de meio de unidade, e que ele havia visto e sentido muita maldade sendo construída para mim, e que ele queria que eu me protegesse, que eu me sentisse protegido. E aquilo ficou do meu lado anos, cara. Eu colocando a mão e... E por anos ficou comigo. Como não estou passado mais de 10 anos, nada aconteceu, que eu acredito que o Orgonite funcionou, né? Total. Agora, se acontecer alguma coisa agora, você deixou aqui... Eu estou carregado. Ah, tudo beleza. Pirâmides de Orgonite na clínica, me sinto à vontade de trazer isso para você. Eu ia ficar com o peso da consciência. Não, não, não. A gente abre o jornal aí. Eu estou trazendo para vocês, para aumentar a energia aqui, transmutar o que há de negativo. Porque as pessoas, elas em geral não são negativas, mas elas ficam de acordo com a qualidade do pensamento, das palavras, reclamação. As pessoas vibram uma energia. Então, a pessoa... Ah, tem lugar que você entra que você não aguenta ficar, né? Mas às vezes até uma pessoa que você gosta, ela está com uma energia ruim naquele momento. Ela não é ruim, mas ela vibra uma frequência ruim. Olha, se a gente entender que é tudo energia, é natural e fácil entender que amor, amizade, gratidão, empatia, compaixão tem uma frequência energética alta, né? Vibracional. Se a gente medir tudo em hertz, em vibração, a tristeza, o rancor, a mágoa, a preocupação, tem uma frequência baixa. Quando a gente fica com o pensamento e as palavras presas nesse tipo de comportamento, a nossa vibração fica negativa. Não, e tem até estudo dessas finais que você vai ficando tão mal, tão negativo, que aquilo fica constante. Uma verdade. É, ela faz uma ligação. Você constrói essa realidade. E o contrário é verdadeiro. Exatamente. Então, exercer amor, gratidão, compaixão, empatia, boas palavras e bons pensamentos, eleva, edifica. Então, esse conjunto de coisas, a gente tem que treinar todos os dias de manhã. Eu costumo dizer pela manhã, porque você já deve ter ouvido, você acordou com o pé esquerdo? É. O que é o acordar com o pé esquerdo? Normalmente, quando acordamos, dependendo do que pensamos e como agimos, nós determinamos a frequência com que vamos vibrar durante o dia. Se eu escolho bons pensamentos, boas palavras, eleva essa frequência pela manhã, lendo uma oração, um salmo, um provérbio. Se você não for religioso, exercer gratidão, respiração. Essa frequência tende a reger o dia todo. E o contrário é verdadeiro. Acorda reclamando, acorda lamureando, acorda resmungando, e você vai ver como tudo dá errado o dia todo, cara. Então, ter a consciência de acordar, despertar, exercer gratidão e, de alguma maneira, manifestar essa energia é uma boa maneira de você sintonizar a rádio com o que você quer vibrar durante o dia. Então, é a primeira coisa que eu... É por isso que todo dia de manhã... Mas isso vale também para o começo do ano. Estamos no começo do ano, em janeiro, não é? Para tudo, para o começo de todos os dias. Eu tento fazer isso todo dia de manhã, cara. E aí tento ajustar isso. Então, normalmente, eu não abro o telefone, eu fico conectado com as coisas da minha vida. Mas a primeira coisa que você faz... A primeira coisa que eu faço é acordar, sair e agradecer tudo que eu tenho na minha vida conquistado, em ser e ter. Então, a minha família, a saúde delas, os bens, e isso me traz uma sensação de bem-estar. Exercer gratidão não é agradecer, porque as pessoas confundem, né? Hoje eu no balcão, a gratidão não é gratidão, é obrigado que você devia falar. Gratidão é uma expressão que tem que vir carregada de um sentimento, que envolve uma história, né? Não é um acontecimento que tem uma história por trás. E aí, quando você fixa o seu sentimento, pensamento e palavras nesse sentimento, a energia é completamente contrária. E o bem-estar se vem, porque são uma frequência elevada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acordo, eu faço esse pensamento, faço 15 minutos de meditação, e aí eu vou fazer meus estudos, eu estou ajustando minha frequência. Porque se eu permitir que é uma notícia ruim, um problema no WhatsApp, na empresa, ou alguma questão política, com alguma coisa, e eu logo de manhã encontrar essa energia e ficar com esse pensamento, posso correr o risco de vibrar uma energia ruim. Então, eu tento escolher a frequência com que eu quero vibrar o dia, e isso basicamente é organizando e cuidando bem da qualidade do pensamento que eu hospedo e das palavras que eu profiro. É assim que a gente deve ajustar essa frequência. É, eu acredito muito no poder das palavras e dos pensamentos também. Exatamente. E falando no poder das palavras e no pensamento, você lembra qual a sua memória mais antiga de infância, de você querendo algo ou pensando como seria a tua vida? Você lembra disso? Eu lembro várias vezes, né? Eu lembro que eu, como eu sou da década de 60, eu imaginava a virada do milênio, 64. Então, eu sempre fiquei fixado na virada do milênio. Um dia vai chegar a virada... E como eu vou estar? Eu fazia as contas de quantos anos eu ia estar? De como eu estaria? Se eu estaria com bigode igual ao meu pai ou não? De que homem eu seria? Como seria a minha vida? Como eu estaria lá? Então, isso sempre foi um pensamento grande. Mas te dava tristeza ou motivação? Não, me dava motivação. Me dava motivação. Outras coisas... Mas isso era o mais importante. Isso era o que realmente ficava na minha vida. Depois, quando passou dois mil na vida adulta, eu vi que isso não era tão importante. Você nasceu onde? Eu nasci em Santo André. Santo André. Morei em São Bernardo e estudava em Santo André. Morei lá no começo da minha vida. Onde? Em Santo André, na Oliveira Lima. E depois naquele jardim. Um bairro onde tem Rua Primavera. Rua das árvores, das frutas, laranjeiras, figueiras, jardim... Não lembro o nome do bairro. Aí depois fomos para São Bernardo e depois eu vim para São Paulo. Mas eu sempre estudei aqui em São Paulo. E você queria ser o quê quando você era? Sempre quis ser médico. É mesmo? Absolutamente. Isso também tem uma história interessante. Não. Minha família, a maior parte, não tem formação de colegial. É mesmo? Você diz analfabeto. Meus tios, meu pai, não tem formação... Nem alfabetização completa eles tinham. A minha mãe já era uma professora de primário. Minha origem é muito simples, Vilela. Muito simples. Eu vou te contar algo, cara. Na minha infância, filmes de ação não existiam. Então, eu era um garoto vidrado na TV. TV nos anos 60, 70, era tudo. Então, para eu ter emoção, ou era filme de guerra, porque era pós-segunda guerra, então todos os filmes eram vinculados à guerra e ao nazismo, ou eu esperava o final do ano para assistir Hércules, Sansão, e a biga de alguém... Qual era a biga? do... Aquele... Benhur? Benhur. 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 Então, eu esperava o final do ano para assistir esses épicos, né? E o resto era filme de guerra. O filme de guerra me incomodava muito, cara. Eu tinha o pavor de guerra. Eu tenho pavor à guerra, à morte, àquele tipo de morte desnecessárias. E eu falava para o meu pai o tempo todo, pai, eu não quero ir para a guerra, pai. Aí meu pai dizia, médico não vai para a guerra, filho. Pai, eu quero ser médico, porque eu não quero ir para a guerra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer outra coisa. Fazer o contrário. É, e como a minha vida foi carregada de carga genética, de doenças, obesidade, tantas outras doenças, minha carga genética é uma bomba atômica. Tenho tudo para ter depressão, para ter Alzheimer, para ter obesidade, para ter diabetes, em toda a minha carga genética. Aliás, isso é um assunto interessante. Mas, como muitos se enganam, a carga genética não é... Determinante. Não é determinante. Você não está fadado à carga genética da sua família. Ela é só um QR code, uma informação. Isso é empírico? Você vê a sua família, o que deu de problema, e fala, eu posso ter isso? É isso ou não? Toda vez que você vê doenças na sua família, há uma gigantesca possibilidade de se desenvolver todas elas. Entendi. Mas as pessoas acham que, só porque a família, por exemplo, a minha mãe tem obesidade, eu sou obeso por causa da genética da minha mãe, eu tenho diabetes por causa da diabetes do meu pai, não tem nada a ver. Isso é só uma carga genética, uma informação que veio pra você. Entendi. Você só vai expressar essa informação através do comportamento e ambiente. Isso se chama epigenética. E epigenética é muito mais preponderante do que carga genética. Então, aquele indivíduo que fala que é gordo por causa da mãe, ele não é gordo por causa da mãe, ele é gordo porque come igual a mãe. Entendi. Aquele indivíduo que desenvolveu diabetes, ele não desenvolveu diabetes por causa do pai, ele desenvolveu diabetes porque ele se comportou como pai. Bebeu, comeu, foi sedentário. Não, aquele indivíduo que teve câncer de pulmão, ele não teve câncer de pulmão ator, ele ficou fumando igual o pai. Então, a carga genética, eu tenho todas elas, eu garanto pra você que elas estão todas coibidas, porque eu tenho um comportamento epigenético e vivo no ambiente que não as ativa, pelo contrário, as coíbe. Então, todos que têm histórico familiar com carga genética de doença, não deveriam viver um mundo de dor e preocupação. Eles têm que entender o que eles têm e saber qual é o estilo de vida que eu deveria viver para não ativar esse tipo de situação e vivê-la naturalmente com saúde. E eu posso lhe dizer, apesar de ter sido obeso na infância com mais de 120 quilos, de uma mãe bariátrica, irmãs e tias bariátricas, pai e três tios que eu perdi por complicações da diabetes, outras duas tias vivas e sequeladas com diabetes, eu lhe digo hoje que eu jamais serei diabético e jamais serei obeso. Caramba! Apesar dessa carga toda. E isso eu falo com muita convicção e tranquilidade, porque o que determina isso não é a minha informação genética que está no meu genoma, é como eu me comporto todos os dias e as escolhas que eu faço. Mas, por exemplo, no caso da diabetes, é alimentação? É tudo. Afinal das contas, diabetes e obesidade tem um termo médico que liga as duas, chama diabetes. obesidade. Então, quando eu não me alimento errado, não engordo, não ativo a minha carga genética, além de me manter magro, eu não ativo a possibilidade de desenvolver a diabetes. Então, essas são uma delas. O Alzheimer, que é uma doença cada vez mais moderna, não tem nada a ver com carga genética. Aliás, isso é muito interessante falarmos, mais de 70% de todos os pacientes com Alzheimer hoje não tem nenhuma carga genética. Ela é uma doença comportamental do estilo de vida. Pô, não sabia. Está associado a alguns fatores. Acima de tudo, o consumo excessivo de açúcar. Então, todo diabético tem um histórico de consumo de açúcar, tanto que tem um... Diabético tipo 3. O Alzheimer tem um nome, um adjetivo, é diabetes tipo 3. Tem a diabetes tipo 1, que é independente da insulina. Não é que ele vai ter diabetes. Não, não é que ele tem diabetes. É um outro tipo de diabetes. Vou chamar diabetes cerebral. Tá, tá, tá. É só um entre aspas, né? Então, tem a diabetes tipo 1, que é aquele que depende de insulina. Tem a diabetes tipo 2, que o cara desenvolve na vida. E tem a diabetes tipo 3, que é do Alzheimer. Porque aquela doença mental também tem... Aquela demência, aquele tipo de demência, também tem como causa, no seu comportamento da vida, um consumo excessivo de açúcar, sorvete, carboidratos, alguma coisa. Uma outra coisa que faz parte da construção dessa doença são sonos sem qualidade. E insônia. É no sono que limpamos uma placa, um lixo que se acumula no cérebro chamado placa amiloide. E essas placas amiloides são faxinadas para todos aqueles que têm sono de qualidade. Quem tem sono e não dorme direito ou dorme mal ou não dorme, não vai fazer essa faxina dessas placas amiloides e o acúmulo delas em médio e longo prazo pode ser o fator de desenvolvimento de demência como Alzheimer. E um terceiro fator, hoje muito estudado, ausência da atividade física. hoje nós sabemos e reconhecemos que os músculos são uma grande gigantesca glândula hormonal produtora de miocinas. E essas miocinas são centenas de miocinas, uma delas é a irisina, que está sendo muito estudada, talvez você tenha ouvido falar da pílula do exercício, que estão fazendo uma pílula do exercício. Estão tentando copiar a irisina que é secretada pelos músculos, que também tem uma ação anti-inflamatória, desativadora de doenças auto-imune e neurológicas como Alzheimer. Então se você olhar um homem moderno ou uma mulher moderna cada vez mais sedentária, consumidora de açúcar e sem sono de qualidade. Isso é uma realidade moderna. É por isso que... Não sei se o estresse entra nisso também. O estresse é o fator que ativa tudo isso. Desequilibra o sono, desequilibra o comportamento. Então está ligado. Tudo da era moderna. As pessoas hoje, antigamente, até poucas décadas atrás, ninguém ultrapassava 10, 11 horas da noite. Verdade. Se a gente for mais algumas décadas atrás, nem existia luz. Durante milênios. Porque meu pai era lampião. Então quem que vai ficar acordado 11, meia-noite? 3, 4 horas depois do sol, todo mundo dorme. E o galo começava a cantar. E a luz raiou, todo mundo levantou. Então nós estamos encaixados com o comportamento milenar do homem primitivo. Isso traz saúde. Isso é estar encaixado no ciclo circadiano, que é a relação que nós, animais e plantas, temos com o dia e com a luz. Os hormônios e neurotransmissores são secretados de acordo com o horário do dia, horário da noite. Quando vivemos um ambiente de estresse, luz branca, luz, computador, tudo foi mudando, fomos avançando à madrugada até aqui, o cérebro fala, porra, é uma hora da manhã? Não era pra você estar dormindo? Não, né? Porque tem luz da cara. Então não é hora de dormir. O que o corpo faz? Fica aceso, inativo, em vigília. E aí você não produz todos os neurotransmissores do intestino, não produz, não faz um sono de qualidade, não faz a faxina, não faz um sono reparador, costuma acordar cansado, isso vai impactar na memória, na concentração, na disposição, na sua vigília, no humor, no controle de humor e fome, inclusive. Vamos falar sobre o sono, então. Como que a gente... Peça fundamental. Como regula o sono? Pra mim, por exemplo, que eu faço podcast e às vezes termina uma hora da manhã assim e outras vezes às dez horas da noite. Ok. A gente vive um mundo que não é mais aquele rural conectado com aquilo, mas a gente tem que tentar ajustar. Eventualmente, imagina os médicos, os policiais, as enfermeiras, os plantonistas, eu quando dava plantão recebia uma taxa extra de insalubridade. Eu preciso dizer que os valores recebidos por todos os profissionais jamais pagarão a insalubridade recebida nessa carga de trabalho. Porque há perda de saúde pra quem é trabalhador noturno. Entendi. Agora, você, né? O problema às dez é mais fácil. A uma, você tá agitado, né, cara? Você toca um podcast, aí sua mente acelerada, os reflexos e sites. Então, até abaixar a bola, a vida de artista. Então, a gente vai encontrar um novo ciclo pra você. Mas o que é importante? É tentar relaxar o mais rápido possível. Entendi. Então, o drama... Tirar os estímulos. Os estímulos todos. Então, você vai chegar, uma hora da manhã acaba, você tá cheio de estímulo. Como é que eu faço? Eu preciso começar a fazer meu slowdown, né? Então, existe suplementos pra isso, que te ajudam, como magnésio, como triptofano, como mulungu, plantas que ajudam, melissa, mulungu... O que você falou, Poquito? Maconha? Não. A maconha ajuda muito, né? Tem o CBD, né? A maconha medicinal, sinal eu tô falando, né? Essa aí ajuda, essa ajuda. As gotinhas do óleo de CBD ajudam muito no controle de ansiedade. Elas regulam algumas áreas e elas regulam uma área da meningia do cérebro que é responsável pelo medo e ansiedade. E aí ela diminui esse nível de ansiedade, equilibra. O CBD tem muita ação pra isso também no mundo moderno. Trazer esse equilíbrio a sua homeostase. Então, o que acontece? Você tá liberando a adrenalina, tá liberando o cortisol e a mente tá agitada. Agora eu tenho que encontrar um delay, um relaxamento pra poder dormir. Só que isso pode demorar um bocado de horas. Você fala que acaba uma, mas se você não se cuidar, três horas da manhã. É, é o que tá acontecendo. Então, o que eu sugiro, talvez? Preparar algumas coisas pra você tomar logo após terminar, pra poder acelerar o seu relaxamento muscular. Então, isso que eu tô te falando. Especialmente o magnésio vai te relaxar a musculatura mais rápido. Algumas coisas fitoterápicas. Não tem controle de indicação. Nenhuma. Aliás, todo mundo é carente de magnésio. Nossas terras são carentes de minerais. Elas estão aceleradas em produtividade com pouco descanso. Normalmente, nossas terras estão pouco enriquecidas de minerais. E mesmo porque não somos terras vulcânicas, que são aquelas que mais minerais possuem, zinco e magnésio e outros. Então, há de se entender que toda a população, mesmo comendo legumes e vegetais e frutas, possivelmente tem carência de zinco e magnésio, porque as terras não andam tão saudáveis pra trazer esses nutrientes. Então, há uma grande carência de magnésio na população. Por isso que o magnésio hoje é uma... Todo mundo fala de magnésio, magnésio, porque todo mundo que experimenta sente algum grande benefício porque há alguma carência. Você mesmo vai sentir. Porque eu vou te prescrever. Vou te dar um... Se você aceitar, quero te convidar pra te ajudar. E melatonina? Muito bom. Então, a primeira coisa no sono é relaxar a mente, desacelerar, para poder ter a oportunidade de induzir o sono. A melatonina não deve ser indutora de sono. Há um grave erro de achar que a melatonina é remédio pra dormir. Não é? Não. Melatonina é remédio pra acordar descansado. É diferente. Ah, é pra você ter um sono melhor? Isso. Pra aprofundar e fazer os ciclos do sono e ter um despertar reparador, restaurador, com memória, disposição, vigor e energia sem cassarço durante o dia. Então, quem determina normalmente jovens não precisam. Tá. Mas, eventualmente, sob estresse, e nós, eu, mais idoso, já tem uma baixa produção de melatonina. Aliás, o que é ser velho se não é acordar cansado, ficar rabugento, reclamou com pouca memória? Pô, o cara é o velho. Não é isso? Peraí, peraí. Ele tá me descrevendo, Paquito? Como ele me conhece tão bem? Eu acho que eu sou velho. Eu tô conseguindo achar. Cara, você tem 79 anos, então. É que a parte da memória não sei se tá ligado à idade. Pode ser a outras coisas. A memória tá ligada à qualidade de sono. Tudo que nós coletamos de informação no dia, ela só se transforma em memória no sono reparador. Tudo que eu faço de exercício na academia é só estourar fibra, não é ganhar músculo. Ela só se torna músculo no sono anabólico reparador, que é quando produzimos mais GH. Então, o sono é fundamental. Eu tenho 60 anos, Vilela, eu já dormi 20. Isso é absurdo quando você começa a pensar nisso. Passei 20 anos dormindo. E aí você fala, cara, eu tô perdendo tempo. Não, cara, os meus 40 anos foram bons porque foram bons 20 anos dormindo. E é assim que deve ser. As pessoas deviam parar de lutar. Você talvez, como eu quando jovem... Não, eu luto até hoje às vezes. Eu falo, putz, pra que dormir? Tô perdendo tempo, quero fazer alguma coisa. Com o entendimento da importância do sono, tendo ele como um dos pilares mais importantes de saúde na minha visão de saúde... E aí às vezes você até quer recuperar no final de semana. Não adianta, né? Ah, vou dormir mais no final de semana. Não adianta. Olha, vou fazer uma piada. Sono perdido igual a transa perdida. Você não vai recuperar na próxima aquele sexo que você não fez hoje, vai? Não. O sexo de amanhã é diferente. O de hoje é o de hoje. O sono é a mesma coisa. Não adianta... Ah, o sono foi ruim ontem. Já perdeu, irmão. Vai dormir hoje, mas esse de hoje não tem nada a ver com o de ontem, mas já foi. Não tem como compensar, né? Não existe essa ideia. É, eu já percebi. E nem dormir mais no outro dia pra isso. Não é isso. São ciclos. O seu ciclo do dia terminou, você ticou? Ticou. Não tiquei. Porra, foi mal hoje. Vou tentar fazer um dia melhor amanhã. E aí no frigir dos ovos numa média, quanto mais noites bem dormidas, melhora a sua qualidade de vida. Não é quantidade de horas também. Existe uma quantidade mínima a ser vista. Eu vejo adultos falando que eu preciso dormir 10 horas. Você tá fudido. Eu tenho uma coisa errada com você, cara. Nenhum adulto pode precisar 10 horas. Crianças sim. Crianças 9 a 11 horas porque tem que aumentar sua memória, capacidade de construção de informações. Mas adultos, 6 a 8 horas. Então cada um individualmente encontra entre 6, 7, 8 horas uma quantidade de sono de reparadora. Só que não adianta nada você não fazer o ciclo completo durante as 6 horas. Então tem a fase N1, que é uma fase de relaxamento. Tem a fase N2, baixa a respiração, baixa o coração, a frequência cardíaca. Vem a fase N3, aprofunda o sono secreto a GH. Aí vem mais uns 40 minutos de REM, Rapid Eye Movement, que é quando a gente sonha. Aí completa em 90 minutos um ciclo de sono e inicia-se outro. Entendi. Então de 4 ciclos de sono de 90 minutos temos 6 horas de sono. São 4 ciclos? Ou 6 ciclos de sono de 90 minutos e temos 8 horas. Nossa. Então a gente gira cada ciclo de sono completo. Eu achei que era um ciclo só, então você passa pelo REM várias vezes. Por isso que algumas pessoas acordam no meio da noite e voltam a dormir e o produto está superficializando. Aí ela desperta, mas depois ela volta a dormir. E tem a grande maioria das pessoas, porque assim, isso é muito importante falar pra vocês que estão aqui nos ouvindo. Lógico que aquele cara que tem insônia, que fica tentando dormir, que precisa usar alguma droga, ele sabe que tem problema de sono. Lógico que aquele cara que dorme bem, fácil, mas acorda 10 vezes à noite e acorda e não volta a dormir também reconhece que tem problema de sono. Agora é gigantesca a maioria das pessoas estão dormindo bem facilmente, dormindo a noite toda, mas acordam cansados e atropelados. E por quê? Porque não tem qualidade de sono. Apesar de aparentar um bom sono, durante a noite não fez o ciclo completo. São coisas diferentes. Mas o que pode atrapalhar, por exemplo, isso? A falta da melatonina agora respondendo você. Porque quando a gente não tem mais a melatonina, ela não consegue manter você nesse ciclo. E é aí que a melatonina se torna importante. Então, o que eu vejo na grande maioria das pessoas, eles precisam de alguma coisa pra relaxar a indução. E aí que entra o magnésio, gaba, triptofano, fitoterápicos como mulungu, melissa. É, teve uma época que eu falei, vou ficar bêbado aqui porque eu tomava uma bebida e eu descansava. Aí eu falei, se eu acostumar a fazer isso todo dia, vou virar um alcoólatra. Porque dá uma relaxada. Muita gente encontra no álcool essa indução no relaxamento e erroneamente acredita que consegue ter saúde. Apesar de relaxar e induzir melhor o sono, após a terceira hora de sono vira tudo um vulcão e erupção durante o sono. E aí você perde todo esse sono ruim. Não adianta, então. Além da desidratação, dependendo do quanto você beber. Aí você acorda ressacado. Então, não vale a pena a ideia de tomar álcool para relaxar. É melhor tomar esses suplementos naturais, inclusive o canabidiol citado aí pelo Paquito, que é um profundo conhecedor. É um canabinoide. E aquele soninho depois do almoço que tem gente que defende a cesta ou não? Tem países que tem isso até? Se na cultura local o cara existe isso... Pô, eu fui lá no Uruguai, fecha a loja tudo na cidadezinha lá. Mas isso é cultural. É. Agora, aqui no Brasil, quando o cara está trabalhando, tem sono e quer dormir, é porque o sono dele não teve qualidade. A grande maioria das pessoas. Ter a oportunidade de uma cesta, porque eu posso fazê-la ou devo fazê-la, é diferente daquele indivíduo... Cara, depois que eu almoço, eu não consigo conversar, eu me arrebento, eu não consigo pensar. Normalmente, esse indivíduo está com o sono sem qualidade e essa conta está vindo no decorrer do dia. Então, essas coisas devem ser vistas. A teoria você não precisa, então, se você dormir bem. Não precisa, mas pode fazer. O drama é quando o cara necessita dormir. Ah, então tem algo de errado. Tá. Porque não deveria necessitar vitalmente dormir porque eu não consuporto. Não, a cesta é saudável quando é uma opção. Entendi. Ah, quer saber? Eu estou de boa, a cidade é tranquila aqui, eu vou dar uma relaxadinha agora, daqui a pouco eu levanto 20 minutos, bom, está tudo bem, maravilha. Mas, cara, em São Paulo, o que é que faz isso? Não tem como, né? E as pessoas estão com sono, e o que? Café, café, café. Porque não estão com sono de qualidade a noite toda. Porque quem dorme num sono reparador não sente sono durante o dia. O Paquito toma muito Red Bull, essas paradas, né? Já falei pra ele que ele está com 23, 23, né? Qual é o problema de você ficar estimulando Coca-Cola, café, essas coisas pra se manter acordado? Você está forçando o mecanismo. Ele não está em alerta, ele não está em vigília natural, você está provocando com drogas. O teu corpo está te falando uma coisa e você fala não, eu quero... Ele está querendo descansar porque não descansou provavelmente bem à noite. Isso é muito comum. A noite de sono mesmo tendo sido dormida mas sem qualidade vai impactar num dia com baixa energia com cansaço depois do almoço, final de tarde, memória e concentração prejudicada e vigília, atenção e humor e fome descontrolada. Então o sono é fundamental pra quem quer emagrecer, pra quem quer ganhar músculo, pra quem quer passar no concurso, pra quem quer ir bem na escola, na faculdade ou nas provas. O sono é fundamental pro ser humano. Faz parte da história milenar do homem primitivo. O homem sempre dormiu bem. Não tinha opção. A gente mudou desde o começo até agora, a gente dormia mais, menos... Lógico, você não tem distrações. Não, mas eu estou falando assim, o homem das cavernas... Não tinha distração, cara, é breu. É. Não tem nem fogo, não tem opção. Tinha que dormir. Hoje a gente tem distrações, isso aqui tudo é distração pro homem, cara, pra tirar o homem do seu foco. Aplicativos, essas porcarias todas, pornografia... Pô, o homem tá consumindo muita pornografia, cara. Isso aqui é péssimo. O Paquito foi... Desculpa, você tem alguma dúvida sobre isso ou não? É... Tem aquilo lá que eu... Ah, tá, tá bom. Você sabe que a pornografia desconecta o homem da realidade e das relações amorosas com a sua mulher. Ele não precisa mais conquistar, ele não precisa sintonizar, ele não precisa de nada, ele resolve rápido. E ele vive um mundo irreal, né? Um mundo irreal carregado de dopamina. Porque o cara fica viciado na pornografia, igual aquele viciado no TikTok ou no Instagram. Não, e o Paquito me fala que ele até acelera as partes pra... Pra chegar logo. É, e no sexo normal não tem como você acelerar, né, cara? Velocidade 2. É, vai ter... Não. Eu tô falando com a pessoa errada, né? Eu devia estar falando com o Lene. Essas coisas que estão do lado dele, né? Cara, se tivesse o Mandíbula aqui hoje... Nossa, o Mandíbula é outro cara que trabalha aqui com a gente. Ele é um especialista nisso. Mas eu concordo que é um atraso. A pornografia tá desviando o homem, cara, da sua saúde, da sua conexão com Deus, da sua conexão consigo próprio, da conexão dele com a sua mulher, com a sua família, afastando ele, sabe? E ele não tem paciência com a namorada, não tem paciência com ninguém, porque a mulher da pornografia, ela é legal com ele. Faz tudo do jeito que ele quer, hora que ele quer. Ele controla até e troca. Mas a mulher em vida, ela tem uma vida própria que você precisa entrar em harmonia com ela. E esse é o desafio das relações e a pessoa começa a ficar desmotivado, isolado e consumindo mais pornografia. Mas o que você tem visto no consultório é as pessoas estão transando menos por causa da pornografia também? Mas com certeza. Ah, com certeza. Isso é dado. Com certeza, isso é dado. A pornografia não estimula a pessoa a querer transar mais em algum sentido. transar em demanda. Sedução, conquista, gerar na outra pessoa o mesmo desejo que o seu, conexão. E existe o seu trabalho, agora real. E tem a possibilidade de falha também. De tudo. Enquanto que ali... Não é Lene. Ali o cara é perfeito. Na pornografia, no imaginário dele, está tudo perfeito. É, nunca vai. Tudo perfeito. Como diz aí as pessoas, ninguém brocha na punheta, né? É muito difícil, né? Pelo menos eu não... Entendeu? Isso é triste. Você vê o jovem consumindo muito pornografia. Isso é muito triste. E aí tem a ver também, não sei se tem a ver, mas o vício no Viagra ou no... Cara, eu estou assustado, molecada. Cara, moleque usando não dá para entender. Usam tudo. Mas por que isso? Ao final de um dia, eu não sei, inseguranças, desconfortos. A verdade também, eu preciso dizer, né? Cada vez mais, os homens mais novos nascem com menos testosterona. Isso é um fato verídico e constatado. E isso já tem décadas. Há muitos estudos que aceitam justificar. Eu estou com baixa testosterona e eu estou fazendo reposição. Ah, você tem 50 anos. É. Isso é normal que um menino de 20 anos com baixa testosterona. O que que é? Eu queria... Eu já sei porque eu tive que estudar bastante isso, mas o que a testosterona é responsável no homem? Infelizmente, a grande maioria das pessoas ou leva para a cama ou leva para a academia. Está errado. Testosterona é coragem. Não, e vontade e... Agressividade, energia, vigor, disposição, não procrastinação. Eu estava acordando cansado, aí fui ver, minha testosterona estava... É o vigor. Aí mudou totalmente esse negócio. Agora, essa alta confiança que ela te deu, você leva para a cama e leva para a academia. Mas não é testosterona para a cama ou testosterona para a academia. O pessoal associa muito isso, né? Só isso. E aí, quando um empresário chega lá na minha clínica, que não está nem preocupado algum com outro, um executivo de 50, 60 anos, o cara está lá, porra, doutor, eu estou sem energia, meus negócios são bons, eu estou pensando em parar, aposentar, eu vou olhar os exames. Você está covardado, cara. Como é que um cara que construiu tudo isso vai parar? Você tem que continuar. Eu arrumo o cara, modulo o sono, modulo a testosterona dele, o cara volta, ele diz, eu estou de volta, estou trabalhando, estou com energia. Tudo é químico, então? Tudo é fisiologia. Fisiologia. Bioquímico e hormonal, sem dúvida. Cara, que incrível. Mas voltando ao lance da pornografia, tem uma perda em relações, inter-relações das pessoas. Afastamento e distanciamento. É. Eu vou encaixar junto com a pornografia também a facilidade, os aplicativos de relacionamento. que eu nunca... Porque antigamente você tinha um trabalho... Eu conheci um paciente. Eu conheci, eu sou tão desconectado disso, cara, que quando um paciente me contou, eu falei, não é possível, como é isso aqui? Eu vou te mostrar. Ele começou a fazer, papapá, papapá. Estou marcando um encontro. Que é um cardápio, né? Não é possível. E fotos íntimas. Trocando fotos para ver se vale a pena um encontro. Você está... O que? É uma queima de etapa? Olha, eu... É intrigante, né? Porque ao mesmo tempo que parece interessante ser doutor, eu sei que não é legal isso, né? Então eu falei, cara, ainda bem que isso apareceu depois de velho para mim, porque eu nem sei, nem quero saber, nem quero fretar com essa onda toda aí. Mas não fica uma sensação de que a pessoa sempre está perdendo alguma coisa, sempre ela pode ter uma coisa melhor, uma coisa melhor. Isso tanto no iFood quanto no... Esse cara em especial que me mostrou isso há cinco anos, ele acho que namorou doze mulheres e não consegue se relacionar com nenhuma de verdade. Porque ele troca o tempo todo e eu também acho que as pessoas que estão se relacionando também estão nessa nessa vibe de... E o problema persiste, né? De mudanças, né? De buscas aí, não sei o que estão buscando. Enfim, eu não posso muito comentar isso porque eu não participo disso, eu não entendo tão bem. Eu sou old school, né, cara? Eu, quando eu queria mandar o recado para conquistar a minha mulher com quem eu estou há quase 30 anos, ela estava na escola de inglês. Eu tinha que ir até lá ver o carro dela e escrever um bilhete para deixar no espelhinho dela. Ou no barzinho, você escrevia no guardanapo. as coisas, eu tinha que me movimentar, né, cara? Então, eu sou old school, meu... Tudo dá um trabalho e eu gosto de continuar assim. Eu fico com um pouco de receio dessas coisas. Aí, eu sou feliz por não estar precisando estar vivendo isso. Mas aí, a gente vem para a ansiedade que gera esse tipo de coisa. Ansiedade de sempre. Eu estou perdendo alguma coisa. Isso o tempo todo. São tantas, múltiplas informações. Você vai pedir uma comida no iFood, você fala, caramba, meu Deus, é muita opção. Você vai escolher namorada também. Antigamente, você tinha os seus amigos, 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 e era aquilo, teu círculo. Hoje em dia, você tem esse cardápio, assim. Uma loucura. E aí? É, mais um fator para aumentar a ansiedade. São vários. Mas como a gente cuida disso? Porque tanto eu quanto você somos de outra geração. Eu peguei ainda uma parte solteiro do comecinho do Tinder, mas hoje em dia virou outra coisa isso daí. Eu acho que é a falta de propósito nas pessoas. E aí, sem saber para onde devem ou querem ir ou para onde vão, elas ficam devagando em várias situações. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale, né? É, o Zeca é pagodinho, né? Deixa a vida me levar. O grande gênio, Zeca. E eu digo assim, essa coisa só deu certo para ele, viu, gente? Não fica tentando copiar isso, porque nem de samba você toca. Então, para ele deu certo essa conversa, mas para o resto do mundo que tenta tocar a vida desse jeito, vai dar ruim. Você acha que você tem que achar um propósito logo? Achar uma... Quem tem propósito? Não se desperdi... Não se distrai. E como que a gente acha isso? Ah, meu amigo, esse é o grande tema da sociedade hoje. É, eu digo que eu acho as pessoas para entenderem e encontrar o seu propósito, antes disso, ela tem que saber quais são os valores dela. Tem a ver com valores. Com valores e crenças, isso. E dependendo do que você realmente acredita e entende como certo e errado, é em cima disso que o seu propósito vai aparecer. e aí você tem que perseguir ele e ver o que te atrapalha de chegar até ele. Isso, e tirar tudo que te atrapalha. Porque se você tem uma meta, um target, um propósito, tudo... Pornografia é um obstáculo. Eu não posso aderir a uma pornografia que vai atrasar meu acesso a isso. Tem amigo meu que chega a 15 minutos atrasado em todo compromisso por causa da punheta, olha só. E nessa busca por uma evolução, a gente faz escolhas, mas o que a gente mais faz é renúncias. Numa escolha, eu sempre tenho uma renúncia. Então, isso é o que a gente estava falando agora mesmo. As pessoas têm dificuldade de fazer escolhas porque acham que escolhendo uma coisa ela está perdendo todas as outras. Mas é isso, a vida é isso. Mas essa é a vida, é a escolha. Se você escolhe se casar, você está perdendo a vida de solteiro. Se você está solteiro, você está perdendo a vida de casado. E assim vai. Quando a pessoa não tem um propósito que é casar, constituir família, crescer com isso, as distrações o tiram desse propósito, dessa firma. Quando ele não tem um foco em crescer profissionalmente, seja ela qual for, ele fica se desviando em pequenas debatidas. E a rede social engana porque parece que as outras pessoas sempre estão com uma vida melhor que a sua. Sempre. Criando uma ansiedade. E aí o que as pessoas ficam buscando ali? Recompensas. E ficam buscando. Ai, que chato. Ai, que bom isso aqui. Ai, que não sei o quê. É a pornografia parecida. Aí as pessoas ficam perdidas nesse vício. A dopamina é um neurotransmissor que 50% do que o cérebro usa quem produz é o intestino. Ela dá a sensação da missão concluída. É porque tem neurônio no intestino. Tem neurônio. Tem mais neurônio no intestino que toda a coluna dorsal. Quando eu descobri eu achei um negócio absurdo. Tem mais neurônio no seu intestino que toda a sua coluna dorsal. Mas qual é a função dele? É o órgão que mais se comunica com o cérebro. Por quê? Porque é o intestino que produz 90% da serotonina que o cérebro precisa e 50% da dopamina e outros 30 neurotransmissores. Para ele saber o que ele está fazendo. Tudo. O intestino é que eu recebo os neurotransmissores no cérebro. Então o intestino saudável me garante bons neurotransmissores. O intestino inflamado por alimentação ruim vai me dar uma baixa a presença de neurotransmissores e normalmente são essas pessoas que vão buscar remédios antidepressivos e insolíticos. Então é um conjunto a saúde holístico integrativo. Sono, cérebro, intestino. Se é intestino também envolve alimentação. Como eu falei das miocinas elas só são liberadas no músculo para quem tem contração. Você entenda que o homem até poucas décadas atrás sempre se movimenta. Claro. Hoje a gente tem isso aqui. Tinha que carregar tudo. E acabou com a gente mas eu tinha que ir no correio eu tinha que levar vou comprar uma cara. É televisão você é na televisão para trocar o canal. Isso. hoje, cara. Você ia até o telefone para atender. Hoje o homem não contrai músculo. Vai para o correio para entregar uma carta. Não, nem para o correio mais. Vai. Eu só vim na tua casa para buscar a encomenda. As comodidades nos temos adoecidos. Mas a dopamina qual é a função da dopamina? Gerar a sensação de bem-estar com missão concluída e aquela sensação... Nossa evolução é o quê? É para premiar... Premiar quando você concluir uma tarefa. Você sabe que o homem quando goza libera a dopamina, né? Por isso que ele vai ligar a televisão e abrir um livro ou alguma coisa. Por quê? Porque ele ticou. Ah, tá. Olha como Deus prepara as coisas e a gente fica confuso, né? Eu falo assim pô, tem uma coisa errada. Depois eu entendi que acredito que Deus tenha feito isso para que os seres humanos evoluam nas suas aproximações. Mas o homem quando goza ele libera a dopamina a mulher libera o citocina ela está esperando um abraço. E o cara já me... Então, às vezes a mulher interpreta mal o homem achando que ele não gosta dela mas é porque ele é diferente dela libera a neurotransmissão pra ele está tudo ok. Missão cumprida e pra ela é uma sensação de carência de quebraço que está faltando. O homem faz sexo cansado para salvar um dia ruim. A mulher não faz isso ela não sabe. Mas quando o dia dela é maravilhoso fazer sexo para encerrar pode parecer incrível. Olha os desencontros. Olha só. Olha os desencontros. Aí você fala pô, mas como é que faz então? É essa a missão de um casal. De conversar. De conversar. De se ajustar. E achar o meio termo. Talvez essa seja a missão de Deus quando faz a gente diferente. E essa superexposição esse excesso de dopamina causa o que? O que mais causa na verdade é quando a pessoa encontra numa pornografia no telefone dopamina ela não vai mais precisar fazer tarefas importantes na vida dela. Ela encontra aqui. Então ela fica viciada em dopamina e aí esquece as tarefas procrastina tudo. Mas por exemplo? Porque o bem-estar já está sendo liberado aqui. então eu não preciso conquistar um exercício ou um concurso ou alguma coisa para explodir a dopamina. Mas o que dava dopamina na gente antigamente? Antes das redes sociais o que que era? As tarefas concluídas do dia a dia. O trabalho também? Tudo, absolutamente tudo. Esporte, fazer um gol. Tudo. Ah tá. Tudo. A serotonina é o bem-estar. A endorfina é o barato. Aquela sensação de bem-estar do treino. Aliás, os estudos mais modernos a gente sempre fala pô, você tá liberando endorfina, correndo, treinando por isso que você tá nesse barato nessa sensação boa. Hoje a gente sabe que o que mais determina essa sensação de bem-estar no exercício é ativar o sistema endocannabinoide que o cérebro possui. E como faz isso? Com exercício. Na verdade, o endocannabinoide nós... Por que que a medicina canabinoide do canabidiol explodiu nos últimos anos? Porque descobriu que o cérebro sistema nervoso central periférico ocular digestório osteoarticulo osteomuscular possui um sistema endocannabinoide nós produzimos substâncias canabinoides e temos moléculas e receptores canabinoides então o cérebro tem um sistema parecido com esse da maconha Entendi Natural do ser humano Que é produzido quando? A todos os dias A todos os dias O tempo todo Só que não é em estoque igual serotonina e dopamina toda vez que precisa Então você faz o exercício libera Então por isso que a medicina canabinoide ganhou espaço porque a gente entende que é uma reposição pra quem é a déficit e ela gera um equilíbrio em algum desequilíbrio fisiológico desse paciente e um deles é a ansiedade agitação má qualidade de sono sem dúvida nenhuma CBD pra ansiedade é uma das melhores ferramentas modernas hoje É mesmo? Além de sono de qualidade Você tem problema com ansiedade Você tem problema com ansiedade? Tem, tem Então assim Aquela coisa do Olha, eu vou falar algo sobre ansiedade interessante Pensar muito sobre Que isso provavelmente encaixa pra todo o pessoal da inteligência Um cara ansioso é aquele cara que tá o tempo todo preocupado com medo de que coisas ruins aconteçam ou erradas aconteçam Certo? Vendo todos os cenários possíveis É, isso Então você desenha todas as possibilidades erradas e ruins Ah, mas doutor mas isso é uma precaução eu só tô sendo preventivo Ok Só que você que é ansioso ou quem quer que seja ansioso passa numa viagem num carro numa mudança Tudo cria um ambiente de possibilidades negativas e adversidades a serem avaliadas pelo ansioso Então o ansioso passa uma grande parte do seu dia num ambiente de medo e preocupação Faz sentido? E vivendo cenários que nunca vão acontecer Sim, mas nesse ambiente Sim, sim Em neurociência Então metaforicamente faria sentido eu dizer que o Vilela em muito tempo do seu dia passa preso nos galhos de uma árvore preso numa mata com as onças no pé da árvore Entendeu a metáfora? Sim, sim É parecido com isso É Pô, o tempo todo tem isso? É a mesma coisa que o cara passaria se tivesse essa situação O que você precisa pra sobreviver nesse ambiente? Lavanda, cabomila ou adrenalina? Adrenalina Então Em neurociência cérebro não disser imaginação de realidade Toda vez que você tá construído num ambiente imaginário do seu pensamento um ambiente hostil o seu cérebro acreditando que é verdade tá mandando adrenal jogar cortisol alto e adrenalina E aí vem um preparo pra encarar as onças Só que você tá no sofá Coração dispara boca seca contratura muscular pupila de lá Você tá agitado Só que você tá na sala de casa você tá na mesa do jantar você tá num avião você não tá na mata Mas o seu cérebro acha que você está lá por conta da qualidade do pensamento que você hospeda Caramba Então o ansioso é um grande disparador de adrenalina Ai doutor eu entendi mas como é que eu faço pra sair da mata Presença Presença Mindfulness cara Você agora tá pensando em alguma coisa que te faça mal ou você tá comigo agora? Tô com você Então você não tá mais em um ambiente de ansiedade Então não sai daqui Então é Fica aqui Trabalhar Fica aqui agora Não sai mais Mas tem muito sentido porque eu sou ansioso pra caramba Mas faço papos de duas, três, cinco horas aqui Relaxado Relaxado Tranquilo Quero ir mais Você faz musculação Faço Gosta? Gosta Não gosto É do aeróbico Isso Por quê? Eu vou te enxergar lá Então você na musculação gosta e tá lá e faz Certo? Porque você tem que tá atento tem que contrair tem que fazer uma biomecânica Exato Aí o ansioso como você vai pra uma bicicleta ou pra uma estílica Não passa o tempo Aí coloca lá o telefone Aí coloca uma garrafinha dois minutinhos ali Daqui a pouco onde é que você tá? Fala pra mim Na academia ou tá na mata já? Já tô de novo Tá na mata de volta É Então os aeróbicos não geram Você não consegue estar presente durante o exercício É por isso então E você vai pra lugares inóspelos ruins Um telefone E vai embora Agora Corre na rua Você é obrigado a prestar atenção no trânsito Você vai cair num buraco Você vai ser atropelado Vai ter um farol Agora o teu cérebro fala Vilela, sai da mata, cara Presta atenção Você vai morrer Agora Jogando tênis Jogando beat tênis Andando a cavalo Andando a kart Dando tiro É esse tipo de atividade Que ativa a minha obrigação de estar presente pra executar a tarefa com excelência Me remove do ambiente de ansiedade Então o que que eu ansioso tenho que fazer? Correr Pedalar Sair pro ambiente Pegar uma bicicleta Até uma quadra de beat tênis Brincar de beat tênis Voltar de bicicleta pra casa Aí o cara fala Tá curado? Não tá curado Mas você acabou de tirar 4 horas de mata do seu dia Entendi Numa semana você tirou 20 horas de mata do seu dia Isso é cura, cara Então você tem que viver Dessa imagem Isso é o mindfulness Esse é o termo que Harvard trouxe quando identificou num estudo que 35% da população mundial não está vivendo o presente Ou ela vive no futuro No passado Ou no passado O passado gera angústia e o presente O futuro gera ansiedade O cara não vai lembrar do primeiro beijo nem do primeiro milhão que ele fatura Ele vai lembrar da traição do roubo da sacanagem Do que devia ter falado e não falou Das coisas que aconteceram ruins Então ele vai vibrar uma energia ruim do passado Ou você que está vibrando energia ruim do futuro E o que há de comum entre vocês dois? A ausência do presente É E aí o mindfulness não existe uma palavra em tradução literal do inglês Mas é desenvolver de forma consciente o estado de presença de forma atenta e plena Então esportes que exigem façam isso O grounding andar na praia descalço depois um gramado Porque esse contato O contato A troca Você tem aterramento Você descarrega suas energias elétricas ruins e faz uma troca com a natureza Mas sem telefone Tentando estar lá Então o grande exercício do ansioso é viver uma vida tentando desenvolver atenção ao presente Presença Tanto que eu sempre fui de ler três livros ao mesmo tempo e ultimamente estava com dificuldade de ler um livro porque você está lá e está passando a tua cabeça até em outro lugar Você consegue não estar na leitura Você não está lá mesmo Então é um exercício de voltar a ter E é treinável isso Claro Então leitura Então olha só o que você está fazendo agora Estamos agora gerando várias possibilidades para poder inserir numa rotina de um dia inserções de ações que promovam o presença e me removam da ansiedade Tirar da mata É essa sacada Quantos desses que estão nos ouvindo entram no chuveiro para tomar um banho e de repente falam Lavei ou não lavei o cabelo hoje? Caralho Passei chupu ou não passei? O que significa isso? Ou saiu do banho e depois fala Cara, tomei banho O cara não está presente no banho Ele está na mata O cara está dirigindo o carro Porra, eu passei Eu tenho que voltar Porque o cara não está no carro Ele não está na rua Ele está no pensamento dele O cara passa o pedágio passa a entrada Então a gente tem que desenvolver ferramenta para estar presente Mas que não tem a ver também com aquele estado de flow que é aquele estado criativo Isso é bom Isso é saudável Você passa 5, 6 horas Você está escrevendo alguma coisa ou está pintando ou está fazendo um negócio Caramba, passaram 6 horas e eu nem percebi Isso é uma outra Mas você está atento ao que você estava fazendo Total, não É um hiperfoco absurdo É isso aí Então é isso, cara A cura da ansiedade é presença Desenvolver ferramentas e inseri-las na sua rotina com uma leitura Então eu começo o dia agradecendo Eu faço uma leitura Eu não sou religioso mas eu sempre abro um salmo porque eu encontro muita verdade e muito conhecimento Depois eu faço uns 10, 15 minutos de meditação e agradecimento Estou ajustando a minha frequência Estou presente Aí eu vou para a mesa Aí eu vou pingar alguns shots Do que é shots? Qualquer porra, velho Só de você estar lá presente pingando gotinha misturando colherzinha Onde é que eu estou? Aqui É Senão eu vou errar as colherzinhas Então cada vez mais Agora imagina quanto você já salvou de alguém que acordava pelo telefone e já ficava brigando no WhatsApp quando o cara muda a rotina matinal dele É totalmente diferente Não é? Total Então em uma hora eu estou construindo a minha presença e determinando a energia com que eu quero vibrar Enquanto que se o ansioso não tomar esse cuidado e assumir as rédeas das ações ele vira uma vítima do ambiente todo E o lance do sol da claridade que tem muita gente que acorda Parabéns É isso aí A grande sacada é essa É você falar para o couro porque é luz É dia O cérebro precisa aprender Então hoje na era moderna todo mundo morando em apartamento está todo mundo no isso-filme está todo mundo aperceando abaixo o cara acorda vai para o banheiro e você não quer ver luz aí depois vai para o elevador entra na caixinha a gente vive nas caixinhas tem uma caixinha entra na outra caixinha vai para o carro vai para o carro conheço o filme com a cor escura vem para o escritório e aí quando você volta para casa já é 11 horas você não viu nem clarear e nem escurecer o seu cérebro fica perdido Nós vivemos historicamente na história da humanidade toda uma relação com o dia com a noite Então quando eu estou corrigindo o sono de um paciente eu falo para o cara acorda de manhã Maracate estou acordando melhor Parabéns já ajustamos o seu sono Então agora acordou abre todas as janelas e fica dois minutos fixamente olhando para a natureza e para a luminosidade para o seu cérebro entender que é dia Onde você trabalha tem uma janelinha então deixa ali presta atenção no escurecer para o seu cérebro entender que está escurecendo e aí você manda um comando está escurecendo está acabando o meu trabalho quero ir para casa quero relaxar quero fazer meu slowdown aí você vai para casa ouvindo um ACDC não vai dar certo agora você vai ouvindo um achadê você vai ouvindo uma batidinha num beat porque música tem beat o beat bate cardíaco então eu vou ouvir um ritmo acelerado meu coração vai junto um ritmo baixo meu coração bate junto então tem que saber escolher a música boa bons pensamentos não vai ligar um filme de guerra uma merda dessa aí o noticiário que detona teu sono então vai cuidar da higiene do sono uma hora antes duas horas antes vai vir um vídeo do Pedro Loz né o Paquito que aí já vai detona não já vai já vai dando um soninho né então ambiente luz não comer muito menos estímulos uma lavandinha no quarto escurecer criar um ambiente óleos essenciais existem tantas ferramentas para gerar um ambiente acolhedor para baixar a bola agora se você não deixa porque fica lá ligadão como é que vai adiantar nada disso como é que esses estímulos vão baixar tua bola se você quer ficar ligadão e o que a gente mais vê hoje são pessoas acordando cansadas cansadas depois do almoço final de tarde mas às 8, 9, 10 horas da noite é um pico um pico alto então a pessoa está vivendo a insalubridade do estresse claramente quando ele vive a inversão do ciclo circadiano quem está vivendo o ciclo circadiano invertido já é vítima do estresse porque eu acordo acordo um pouco mais tarde eu vou te ajudar e sem fome sem fome nenhuma desconectado por exemplo eu não comi até agora são 3 horas mas a partir da tarde à noite come, come, come vai dormir o que comando você está dando para o cérebro? aí me dá uma fome acumula aguarda parece um urso mas é melhor eu me forçar a comer quando eu não tenho fome primeiro que eu tenho que te dar sono de qualidade para você acordar com fome e aí mudar tudo isso se eu durmo bem é normal comer tarde e dormir é um dos maiores sinais de possibilidade de desenvolvimento de diabetes e obesidade aí a gente vem para o jejum intermitente que é uma possibilidade uma ferramenta inteligente milenar porque para mim sempre foi fácil natural para você natural para mim eu já faço jejum porque eu não tenho fome mesmo olha, tem um conceito tem um médico californiano eu acho mas é para todo mundo ou não é para todo mundo todo mundo pode fazer jejum mas não é todo mundo que precisa nem todo mundo que necessita mas o jejum não é para emagrecer é que como ficou esse como o emagrecimento e a obesidade é um drama da era moderna o jejum voltou à tola porque é uma ferramenta que pode ajudar no emagrecimento mas o jejum antes de mais nada é para desenvolver saúde ah é é eu diminuo meu colesterol eu diminuo meus níveis de insulina eu diminuo meus níveis de glicemia eu 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 tenho eu dou um prazo para o meu intestino sem comida porque durante toda a história da humanidade o intestino nunca sofreu o que sofre hoje comer 3, 3, 3, 3 horas o intestino não tem descanso cara as pessoas não dão descanso o jejum dá um descanso de 12, 10, 16 horas para o intestino sabe o que ele faz nesse período? auto reparo ele se arruma ele se conserta agora se você não dá descanso para ele é igual o túnel da imigrantes não para nunca como é que vai fazer o reparo lá? tem que parar uma hora para fazer o reparo do asfalto então parar de comer também faz parte da história da humanidade esse Mark Simpson tem um conceito primal concept conceito primitivo então vamos lá isso aqui é bem interessante cara impactante você sabe o que é genoma então tem aqui as características do meu pai da minha mãe e eles desenharam o meu genoma que é específico o seu é seu o dele é o dele mas de uma maneira geral tudo parecido apesar de ser únicos somos parecidos porque afinal de contas esse genoma nos foi herdado do homem primitivo de 50 mil anos atrás se a gente olhar a história da humanidade do homem primitivo o homem primitivo tem um comportamento epigenético que é movimentação física diária exposição ao sol diária comer comida de verdade exclusivamente e de forma intermitente e encaixado pelo sol de manhã e dormindo cedo junto com o escuro então nosso genoma durante milhares de anos foi desenhado nesse comportamento então o comportamento epigenético durante milhares de anos desenhou um genoma saudável encaixado com esse comportamento esse genoma nos foi herdado eu te garanto que se nós vivêssemos dessa maneira jamais adoeceríamos comendo comida de verdade dormindo sono de qualidade movimentando fisicamente expondo ao sol e fazendo um pouco de jejum ninguém ativaria a doença agora você diz que tem 50 anos 53 aos seus 20 e 30 anos de idade quantas pessoas com Alzheimer demência diabetes câncer ou doença automune você conhecia nossa era muito uma fulana uma ciclana de lá hoje você tem quantos perto de você adoecidos nossa muito então me conta o que mudou no planeta o genoma ou o planeta mudou tudo a alimentação o que mudou drasticamente no planeta nos últimos anos é a alimentação e aí o ser humano começou a ter contato com açúcar que nunca existiu corantes que nunca existiu ultraprocessados com produtos químicos conservantes corantes e aditivos que nunca conheceu álcool em excesso e que nunca conheceu e tudo isso entrando no intestino que é o seu segundo cérebro compromete a produção dos neurotransmissores que vai ter ou ressecado ou intestino preso ou diarreia e o seu cérebro tá sendo comprometido com tudo isso aí então se vivêssemos uma vida aí outro dia numa palestra o cara falou é você é utópico desde quando a gente vai viver igual um homem primitivo aí eu falei cara se você pegar castelo branco a dar 50 quilômetros e tá numa roça eu vou te mostrar uma senhora de 90 anos que vive o modelo primitivo que é esse por que a roceira de 90 anos tá cheia de saúde e a nossa vovó urbana tá na UTI porque aquela vovó arroceira acorda às 5 horas primeiro ela não tem grupo de família já mandou todo mundo tomar no cu não quer encheção de saco foi se enfiar na roça e não quer encheção de saco ninguém vai atrás dela certo? é ela não sabe nem da política nem do que tá acontecendo ela tá isolada onde que ela tá? no presente tá chovendo eu vou entrar no curral tem sol eu vou arar eu vou capinar agora eu vou fazer o que? preparar comida agora eu vou comer depois eu vou voltar então ela tem uma rotina acabou a luz o que ela vai fazer? vai dormir então ela tá vivendo o must de saúde esse estilo comendo comida de verdade exposição ao sol movimentação física dormindo cedo acordando disposto é isso cara só que parece utópico hoje que a gente fala isso onde todo mundo quer ficar jogando quer avançar madrugada quer aproveitar baladas é impossível eu sempre fui baladeiro mas a gente tem que controlar esse excesso né as pessoas estão na balada eu nunca bebi álcool então eu vivia na balada voltava duas, três da manhã dormia, acordava e tava bem mas a galera que encharcava tava sempre estragada cara e aí desequilibra o sono então eu vejo excessos hoje sabe muitos excessos muitas distrações as pessoas se desconectaram do básico que determina a sua saúde são os quatro pilares de uma vida saudável que aliás é o tema quatro pilares quais são? olha aqui esse aqui é o livro que eu vou te trouxer o primeiro deles é comida de verdade e intestino saudável o segundo atividade física o terceiro gerenciamento de estresse e sono e o quarto o equilíbrio corpo-mente-espírito se a gente trabalhar esses quatro pilares focar neles viver uma vida focando nesses pilares a gente não adoece a gente vive uma vida plena de saúde só que tem que estar querendo viver isso e e aí são escolhas cada um sabe o que tá escolhendo eu tava vendo os estudos falando de musculação a importância da musculação da perna das pernas pra gente mais velha não é? previne demência porque a contração da musculatura é que libera as miocinas que são anti-inflamatórias então há estudos é isso que eu acabei de falar que eu comentei a gente contraindo fazendo musculação libera miocinas a irisina a irisina é um dos fatores pra limpar as placas amiloides do cérebro a fazia que o Bruce Willis tem tem outro amigo aí que teve também que que essa são casos de demência eu sou fã do Bruce Willis também ah pensei no Bruce Lee mas também é do Bruce Willis porque eu sou muito fã do Bruce Willis o Bruce Willis ele até parou de atuar ele realmente ele tá com uma demência aí cara eu não sei dizer exatamente quais foram os fatores que levaram ele a esse desenvolvimento mas cada vez mais a gente tá vivendo essa era de acúmulo de doença todos eles meu pai tá com mal de Parkinson sério e aí dieta baixa em carboidratos e açúcar óleos de coco gorduras boas canabidiol e e e e e e e e e a e necessidade de se mudar a dieta e ajustar muitos pacientes com Parkinson melhoram com óleo de coco algumas colheres de óleo de coco eu tenho uma ação muito anti-inflamatória pode ser muito interessante agora não pode ser você não pode olhar pro Parkinson do seu pai e falar eu vou ter também é eu tenho maior medo com relação a isso não pode ter medo você tem que ter atitude fazer escolhas pra que tenha um estilo de vida epigenético e que não ative isso cuidar do seu sono é prioridade bora dar mais atenção pro sono vamos vamos mas o do jejum explica pra gente o jejum qual que é porque tem jejum de 8 horas de 12 e aí eu tava falando de jejum tem aqueles benefícios mas o benefício principal do jejum não tinha concluído ainda bem que você voltou é fazer autofagia autofagia é quando o nosso organismo é como de uma forma simples aqui vou explicar é como se o organismo todo dia fizesse um checklist e olhasse pra células velhas envelhecidas essa célula tá velha essa proteína tá envelhecida essa célula envelhecida tem que ser faxinada do corpo então faz apoptose os macrófagos vão lá e destroem qualquer célula do corpo neural muscular envelhecida e à medida que a gente vai destruindo essas velhas células envelhecidas eu tô fazendo o que? prolongando a minha vida porque eu tô tirando os meus riscos de doença em 2016 um 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 cientista japonês Miyoshi ganhou um prêmio Nobel da medicina quando ele defendeu que comer pouco e praticar jejum é segredo da longevidade esqueci o nome dele desculpa a falha mas foi o prêmio Nobel da medicina de 2016 o Paquinhos pode dar uma procurada aí por favor e desses pilares então vamos lá então o primeiro que a gente vai arrumar teu é sono tá sono exercício já pratico já pratico ah limitação o que a gente tem que ver se faz sentido você continuar comendo algumas coisas que possivelmente lhe causam gases e desconforto você toma uma cerveja? não não gosto quando toma? estufa? não, mas eu não tomo cerveja mas já tomou? não lembra? ah não gosto não, não gosto de cerveja o nome do cientista é Yoshinori Osumi isso mesmo tá então ele ganhou o prêmio Nobel quando ele provou que a busca pela longevidade está em comer pouco porque jejum não é só pular umas refeições e depois comer o que quer aí não faz sentido nenhum exatamente então é fazer o jejum e saber comer limpo quando a gente fala comer limpo é comer comida de verdade porque a gente está vivendo na era do adoecimento onde os ultraprocessados estão destruindo a nossa saúde o que são ultraprocessados? tudo que tem conservante que vai durar seis meses numa prateleira comida congelada todas as facilidades que o homem comprou pela facilidade tem trazido adoecimento conservantes corantes açúcares gordura hidrogenada então os ultraprocessados hoje eles tem um estudo do IBGE que afirma que são mais de 56 mil mortes no Brasil por ano por conta dos ultraprocessados dentro do grupo de morte precoce entre jovens de 30 a 50 anos e se essas pessoas perdessem 10% do seu peso diminuiria 5 mil mortes por ano só isso que precisava fazer então era só diminuir um pouco esse consumo está muito associado ao adoecimento e tudo que a gente está vivendo esse novo comportamento alimentar baseado em produtos ultraprocessados e refinados farinha açúcar gordura trans conservante preservantes aditivos químicos o seu corpo nunca conheceu isso na história do genoma que a gente recebeu então isso é uma é algo novo que pode ativar doenças diferentes cada um caramba e assim a gente é acha normal a garotada acorda a garotada que vem hoje não sabe o que como era antigamente antigamente não tinha nem micro-ondas você tinha que ir lá pegar e esquentar sua comida no forno se você quisesse comer um bolo você tinha que fazer hoje eu ligo vem 10 tipos de bolo no meu colo então tem um tempo e quem tem que fazer e come não come do jeito que come hoje porque é fácil porque tudo fácil então há um maior consumo porque é congelado há durabilidade há as facilidades ó o macarrãozinho rápido ó aquele temperinho pronto né ó eu tomando cuidado de não falar os nossos tá Paquito perguntas aí Paquito tem uma aqui do Diego bem da Solly ele falou Barracate sou seu fã e parte da constelação gratidão universo Bara fala do poder da visualização que você teve quando jogava handball universitário abraço de Piracicaba ó que específico quem é que sabe disso eu quero me conhecer cara ele tá falando da visualização de jogadas não sei de handball cara me conhece não deve ser isso porque agora veio essa lembrança né eu fui muito gordo na infância eu apanhava todo dia na escola pobre gordo imigrante o cara puta que pariu não dava certo mesmo tava contando isso pro David no carro mas você tinha o hábito de comer muito também eu nasci muito pobre a gente não comia nada porque não tinha nada quando melhoramos de vida não tinha dinheiro pra riqueza mas ao tentar comida à mesa era o nosso negócio lasanha refrigerante bolo come filho come que a gente pode come eu e minha mãe ativamos a carga genética pelo comportamento epigenético engordamos então quando melhorou a vida me arrebentei e aí na escola apanhava 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 aí me puseram no judô aí uns meses depois o meu tio e aí o mestre do judô não permite que eu toque nas crianças ai que merda eu não te pus no judô pra ser lutador marcial você tem que se defender aí ele desistiu me levou pro boxe mas eu continuei no judô porque eu adorava o mestre lá a malandragem da Pirelli no boxe falou gordinho encosta a esquerda no saco e transfere pô jab e transfere aí um dia num daqueles dias que eu apanhava na escola eu lembrei levantei bum 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 dois derrubou os outros correram minha vida mudou agora não sou mais o gordo bobo agora eu era o gordo louco porque os caras me batiam agora eles xingavam e corriam mas ninguém mais me põe a mão e eu descobri que o esporte mudaria a minha vida e aí eu comecei uma vida insana de atrás de tudo isso por aí que eu fui fugindo da genética da minha família desde adolescente quando eu cheguei na faculdade eu não percebi mas eu já era atlético e aí pela primeira vez na vida porque não sei se você já foi gordinho ou já jogou bola com o gordinho quando tem 11 adivinha o que acontece com o gordinho o gordinho é teu e é teu pode ficar mais verdade verdade era ou não era ou vai pro gol até hoje onde eu jogo lá eu falo não então eu era ou a mais de qualquer time aquilo me matava aí na faculdade eu quero você no handball eu quero você no basquete eu quero você em todo lugar eu falei glória a Deus chegou a minha vez bom aí no handball eu fiquei curioso de saber quem é essa pessoa eu não lembro se eu já contei isso eu queria eu queria ser o cara eu queria ser o estrela do esporte e era a minha oportunidade então eu lembro eu não lembro quem foi mas eu lembro que me ensinaram a visualizar o jogo porque você constrói realidade com o pensamento cara de você ver uma jogada eu desenhava as jogadas a noite toda cara tinha três jogadas que eu não tirava da cabeça que eu ficava imaginando que dá um giro de pegou um outro ameaçar bater de novo e fazer o gol então além de treinar na quadra o que eu fazia o tempo todo na mente era visualizar a defesa e eu fazendo a jogada e eu fazendo a jogada cara você constrói todas as sinapses e desenho mental no seu cérebro na hora que tava trocando a bola é tão rápido porque aquilo não é mais novo pro seu cérebro entendi vira automático é automático você desenvolve aquele movimento e faz tudo aquilo com uma facilidade cara que te dá uma confiança que você fala cara eu tô perfeito numa velocidade porque eu não tenho que pensar a mente já desenhou o fluxo o processo que eu tenho que fazer então na hora da troca de repente aparecia uma oportunidade quando eu ia ver a jogada lançava e eu fazia os meus gols já vi muito jogador de futebol falando isso também que ele visualiza o gol exato que ele fez todos eles então é visualização e você imaginar e acreditar e desenhar você constrói essa realidade isso no esporte nem tanto mas na vida eu faço muito isso o tempo todo eu também faço isso mesmo de você já imaginar aquela coisa acontecendo e depois você fala caramba aí dá aquela sensação de déjà vu já vi isso daqui porque na sua mente já foi construída essa verdade e é mais legal quando você constrói do que quando acontece mesmo você fala é mais legal quando você tá me imaginando e você fala olha que legal é maravilhoso eu fiquei curioso não sei se ele me conhece ele chama Diego bem da Soli Diego com Y ou se eu alguma vez contei isso e o cara pode ser manda aí eu tô imaginando agora um aumento caindo na minha conta por quê? tá imaginando imaginar porra você sabe que isso é a lei da atração que é uma coisa interessante sabe eu regi minhas conquistas na lei da atração a lei da atração determina três pilares primeiro o desejo verdadeiro e eu vejo que as pessoas nem desejar tem energia pra desejar e deseja errado deseja errado quer mimado não deseja verdadeiramente algo com desejo o universo entende essa mensagem o segundo passo é o merecimento então assim eu quero mais dinheiro na minha conta mas se eu não tiver trabalhando isso não vai acontecer então eu tenho que desejar e tenho que fazer por merecer ah mas o seu salário é tão pequeno que nunca vai acontecer aquilo cara primeiro deseja vai batendo o seu cartão que você tá no caminho né agora a terceira é a mais importante então eu queria comprar uma época uma Cayenne eu não tinha dinheiro nenhum pra isso e aí eu tinha dinheiro pra comprar um Hyundai então eu comprei um Hyundai continuei trabalhando mas eu dirigia meu carro todos os dias feliz da vida como se eu tivesse dirigido uma Cayenne em poucos meses o universo constrói ponte pra você acessar então é essa a energia pra conquistar aquilo que você deseja é desejar de verdade merecimento e vibrar a frequência da conquista mesmo antes dela então cuidado com o que você deseja também né cuidado com o que você deseja o tempo todo e pensa isso mesmo porque a mente tem poder e as pessoas estão escolhendo tudo de errado e negativo pra hospedar na mente exato fala Paquito ó Daniel Corrêa mandou aqui Paquito sou seu fã muito obrigado Daniel pergunta como foi ser médico da Marília Mendonça e como ela era eu inclusive peguei um antes e depois dela que eu vou Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida em aprendizado mútuo eu vou me sentir à vontade pra falar dela porque a gente era muito próximo um do outro eu soube que Marília Mendonça passaria na clínica e quando eu cheguei eu vi lá do lado de fora uma pessoa muito mal vestida largadona pra dizer pra uma artista era o estilo dela camisetão roupa preta um gorro um boné a tampa do moletom tava fumando lá do lado de fora da clínica falei nossa ok subi ela entrou já na minha sala com três pedras na mão eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual as suas clientes não viu eu vim aqui porque eu quero saúde eu falei ótimo Marília vamos lá eu quero te ajudar Marília então eu não tô legal ando baixa saúde eu tenho uma coisa errada comigo eu tenho vezes que eu cancelei show eu não posso cancelar show eu quero cantar eu quero cantar até o fim da minha vida eu nunca vou esquecer ela falar isso aí aí eu falei tá bom vou te ajudar olhei os exames falei tá tudo bem o que eu preciso fazer perder 30 quilos eu não vim aqui pra emagrecer mas você precisa emagrecer você tá 40 quilos acima do peso seus exames são dramáticos e você precisa mudar o seu comportamento ela olhou brava pra mim porque não era isso que ela queria tá bom se é isso que eu preciso fazer eu vou fazer eu acho que eu vou até colocar isso aqui pra vocês no começo da dieta ela sofreu um bocado né então ela vivia nos shows nos quartos comendo bebendo pizza né com a turma dela né o que era normal tem tanta coisa dela aqui ó será que ela vai voltar ó como é capuz aqui tem mais ela fez modinha cara que eu fui gravando acho que repeti desculpa é a minha tem aqui ó ela tava de dieta ela tava compartilhando ela tava compartilhando o drama dela né e ela era mágica até na dura ela fazia ela abandonou tudo que mais gostava pra viver só de alface e de beterraba nem beterraba eu posso comer agora é essa última e aí ela termina aqui que saudade que saudade do churrasco de domingo era dez caixas de cerveja pra cada amigo não é demais num quarto demais é um talento absurdo essa aqui é o contrário e aí Marília foi lá e cumpriu né aí eu lembro que ela emagreceu e ela descobriu isso é importantíssimo sabe ela vendia a imagem de uma mulher que tá tocando foda-se pra sua imagem pessoal tomo minha cerveja fumo meu cigarro e como minha pizza e daí então ela construiu uma legião de mulheres que quando um dia eu fui no show dela tinha um monte de mulheres vestidas de Marília Mendonça saia capiruca e bota quando ela emagreceu e começou a sensualizar ela criou ela rompeu essa relação com um grupo de mulheres que ficou revoltada você nos enganou esse é problema de vocês eu descobri que eu sou linda maravilhosa e quero continuar se vocês quiserem continuar nessa eu fiquei então ela era uma mulher que tava sempre pronta pra mudar aí ela foi bem ela acho que ela não sabia lidar com essa nova situação e namorando foi fazer plástica antes da hora foi namorar e acabou engravidando e aí a relação com o Murilo não era legal ela se perdeu e voltou a engordar aí veio a pandemia ela voltou a me procurar falei vamos começar de novo aí fizemos ela emagreceu e aí ela usou a pandemia que ela não podia cantar pra compartilhar de forma generosa e gratuita com todos os milhares de seguidores dela como era fácil e simples emagrecer e viver uma vida saudável então ela compartilhava pratos tem uma história da Marília que ela aqui a gente tem as fotos ela ficou linda maravilhosa se tornou um exemplo incrível ela eu odeio essa galera que faz corrida eu chego domingo em Goiânia eu quero dormir eu quero descansar eu vejo esse povo correndo gente chata não sabe o que fazer não tem nada pra fazer nem cá tomar uma cervejinha bom passado esses anos todos lembra aquela conversa que eu tive com você Baracate lembro eu preciso confessar eu sempre tive inveja das pessoas que corriam porque eu achei que eu nunca fosse correr hoje eu faço exercício corro e adoro a minha vida obrigado mas ela não parou por aí ela se tornou uma influencer de low carb de jejum de bons hábitos e compartilhou isso com todo mundo acho que ela estava tão pronta que alguém lá em cima falou chega daí vem pra cá logo e o último vídeo dela no avião antes do fatídico acidente ela estava comendo a marmitinha mandando um recadinho que estava na marmitinha dela como sempre então o céu está em festa com Marília Mendoza e a gente nunca vai entender direito isso mas tem uma deve ter uma lógica num próximo podcast lá a gente explica é a gente faz um de lá e aí a gente responde isso fala aí pra Kito tem duas perguntas aqui que acho que dá pra juntar numa só o pessoal perguntou quais são os benefícios benefícios da creatina e se tomar água em jejum com creatina junto é bom vamos lá creatina é sem dúvida nenhuma hoje o suplemento mais estudado do planeta nós sabemos e entendemos que todo mundo deve e pode usar creatina de crianças adolescentes praticando atividade física ou não porque ele também atua na cognição então todo adolescente que está na escola aprendendo também assim como o idoso pode ter e ajuda a creatina na sua cognição e aprendizado mental também tem a ação no ganho de massa no fortalecimento ósteo muscular no torque na energia na produção de força a creatina mono hidratada então e gravidez toda mulher grávida também deve usar creatina então hoje creatina é o suplemento mais utilizado por todas as pessoas não tem nenhuma relação com o problema renal como sempre se acreditou antigamente agora a creatina ela deve ser tomada longe do café porque há estudos que indicam que o café então muito possivelmente se ele toma água e toma um café aquele café pode dificultar a absorção da creatina então primeira coisa tome creatina longe de qualquer dose de café como todo mundo que vai treinar em geral toma café ou uma cafeína tomar a creatina junto pode não ser uma boa ideia a creatina para quem treina não precisa necessariamente ser usada perto do treino ela precisa ser usada em algum horário do dia se possível sempre nos mesmos horários próximos deles de forma rotineira antigamente também tinha que fazer carregamento 20 gramas de creatina uma semana para depois usar um período e parar está tudo demodê hoje a gente usa 3 a 5 gramas por dia usa o contínuo agora a melhor sugestão para quem usa quer usar creatina é longe do café e junto com alguma refeição ou com algum suquinho que tenha carboidrato porque os estudos indicam que a maior capacidade de absorção da creatina vem quando tem algum tipo de carboidrato junto ou um suco ou uma alimentação junto com o almoço você está lá toma a creatina almoça seu carboidrato sua salada seus legumes seus vegetais junto com as suas proteínas é um excelente momento eu acho que um bom momento para ficar prático por exemplo é junto com o almoço como eu toco é e não tem contraindicação nenhuma e o whey? o whey protein é um cons é o whey protein se a gente entender que o leite 100% do leite 80% dele é caseína é o que não presta é uma proteína grande que só é boa para o bezerro por isso que o leite é 80% caseína porque é para o bezerro essa proteína para o homem faz mal dá gases confortos alergias acne rinites só que os outros 20% chamam soro do leite só 20% desses 20% é que a gente extrai o whey lá tem lactose lactoferrina e tem o whey protein que é uma proteína numa menor quantidade dentro do leite tanto que para você ter um quilo de whey você precisa de uns 200 litros de leite por isso que ele é caro então o whey é um concentrado de uma proteína derivada do leite do soro do leite que não tem a ver com a caseína e aí tem tipos de whey tem o whey concentrado que é mais que é mais bruto ele é acessível mais barato mas aqueles que tem sensibilidade ao leite pode ter muito desconforto gases e aí tem que partir para um isolado que é o mesmo whey só que mais filtrado gasta mais leite para sobrar menos e aí esse whey mais isolado está mais limpo então aqueles que tem uma certa desconforto gás ou distensão vão ter uma melhora com esse whey isolado e tem os hidrolisados que já são pré-digeridos então quanto mais sofisticado mais caro e e é então uma ferramenta importante para a gente poder bater a carga de proteína no dia sem ter que ficar precisando comer muito porque eu sou da época de treinar e fazer várias marmitas eu bateu a hora estava no trânsito abria a marmita e botava o frango para dentro na verdade na minha juventude eu não tinha nada de whey era albumina então era um desastre porque eu comia 10 ovos por dia e ainda tomava albumina com suco de laranja lá em casa a minha família não me suportava o drama veio quando meu pai montou uma sala de tv separada para mim mas pai a gente não aguenta mais a gente finge que não está vendo mas a gente não aguenta mais enquanto você quiser viver essa vida estou a televisão aqui porque como eu disse eu sou de uma geração que ficava com a família assistindo televisão Silvio Santos e tudo mais então enquanto meus pais estavam vivos e eu estava lá e eles assistiam a gente corria para ficar perto deles e minhas irmãs mas eu me senti muito 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 preterido ali quando ele me expulsou daquela sala daquele ambiente eu tive que fazer algumas revisões e eu entendi que era o excesso de albumina que estava causando aquilo só tinha albumina hoje um garotão acorda e quer começar a ganhar músico está tudo fácil para ele e mesmo assim o cara se perde é doutor estou preocupado com o teu horário infelizmente temos que correr aqui porque eu conversaria mais horas é isso que eu ia falar agora já está convidado para voltar aqui mas eu sempre faço três perguntas para as pessoas e contigo não vai ser diferente a primeira pergunta é eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida doutor foram alguns vamos lá eu já quebrei duas vezes na vida porque as pessoas que me assistem ficam achando que minha vida é um principado que eu sou um herdeiro e não tenho a menor ideia porque as pessoas gostam de olhar dessa maneira porque assim alivia qual que é seu fracasso pessoal isso é fácil é herdeiro é fácil para ele contei um pouco da minha história então hoje o que eu vivo aliás gratidão ao bullying porque eu sou o resultado disso então eu sou o primeiro um cara que não se vitimiza e todas as piores coisas da minha vida me transformaram no ser que eu sou o bullying me transformou nesse coro sarato todos os dias agradeço aqueles moleques jamais de acordo com o meu ambiente familiar eu estaria numa academia fazendo judô ou boxe seguindo meus pais ou os meus tios mas se não fossem eles de novo gratidão a vocês que estiverem me assistindo amo vocês obrigado por cada tapa e empurrão que vocês me deram porque está aqui obrigado e esses dois momentos de que eu quebrei também me trouxeram até onde eu sou hoje um deles eu fui traído por um professor de oftalmologia eu era oftalmologista na minha primeira formação o que me desmotivou quando ele me roubou a clínica eu entrei numa crise de depressão na sala da minha casa 24 anos então eu estava ganhando super dinheiro estava um sucesso em oftalmologia e o cara me arrancou tudo me deu uma rasteira e perdia o chão foi ali seis meses deprimido assistindo televisão dia inteiro sem ver nada e eu fui procurar um médico me falaram que tinha que ir no psiquiatra aí o cara me deu um remedinho que eu saí do sofá e fiquei no chão então depois do remedinho dele nem sofá chegava ficava igual um sapo no chão falei não isso não é pra mim cara isso é uma merda arranquei aquele frontal e fui fazer o que eu sabia fazer exercícios exercícios salva a depressão você que tem sintoma depressivo precisa se esforçar a treinar a rotina de uma vida saudável te remove da depressão é uma ferramenta que você mas eu não tenho vontade vai na marra começa que você não vai mais parar mas eu estava na casa dos meus pais então eu não vou chamar dessa pior momento da minha vida o pior momento da minha vida foi a segunda quebrada porque depois eu me tornei empresário da área de saúde tinha plano de saúde e hospital era um cara muito bem sucedido estava feliz casado com a minha filha e aí uma série de jogadas erradas que fizemos casado vírgula com uma filha casado casado e com uma filha é porque casado com a minha filha só pro pessoal depois não colocar no corte ele era casado e sai né sai e sai obrigado pela correção só que dessa vez não estava na casa dos meus pais e aí de repente perdemos mais de 25 milhões de ativos que virou tudo massa falida e todas as conquistas que nós muito rápido isso aconteceu muito rápido cara foi uma sucessão de erros enfim o mercado é muito pesado do plano de saúde a mil nos engoliu essa eu estava sozinho e tive que voltar quase pensei em voltar pra casa dos meus pais eu não tinha ideia de como ia sobreviver essa foi a mais dura olhava pra minha filha e falava cara ontem minha filha estava bem hoje ela está fodida tem dívida pro resto da vida ninguém vai casar com ela porque essas dívidas do governo eu transfere pra filho entrei numa crise e aí em algum momento eu falei eu não posso ter aquela depressão que eu tive porque eu não estou na casa dos meus pais eu sou o gestor dessa família eu estou com minha filha minha mulher e meu enteado que veio morar comigo desde os dois anos de idade eu falei não cabe depressão e não posso chorar calma Baracate o que sobrou de você? porra nenhuma tudo foi embora alguns relógios não sobrou um patrimônio intelectual porque eu não parava de estudar tinha feito vários cursos medicina integrativa anti-egg medicine um montão de coisas já tinha feito duas duas pós-graduação na fisiologia esportiva de nutrição pronto e o patrimônio intelectual a única coisa que sobrou dinheiro patrimônio físico foi embora mas o intelectual ficou isso ninguém tira por isso que é importante você estudar isso ninguém tira de você ninguém tira de você seu conhecimento tiram tudo de você mas não tiram o seu conhecimento adquira conhecimento e é em cima desse conhecimento que eu voltei a falar eu preciso voltar a trabalhar como médico foi há 20 anos atrás só que eu não tinha nem como começar aí eu falei amor eu preciso de um lugar bom então eu preciso voltar eu tenho que ser racional o que eu vou fazer para voltar a enriquecer e garantir minha família tem duas maneiras Casas Bahia grande escala cobra pouco ou que eu não posso fazer isso ou eu como um prestador único então eu vou querer trabalhar um público elitizado que tem um ticket médio melhor porque agora eu vou ter que trabalhar B2B um prestador de ser um diarista agora então eu quero um ticket maior então eu quero um cliente maior onde eu tenho que estar num bairro melhor sobrou um reloginho porque gente rica gosta de dar dinheiro só para quem é rico nessa troca eu sei disso então eu precisava estar num lugar legal amor eu preciso de um lugar legal eu não tenho lugar sabe o plástico que fez aquela plástica que você será que a gente não consegue uma sala pede para ele de novo a rainha aí eu cheguei lá tem uma sala quanto você vai pagar pela sala não tenho dinheiro nenhum para pagar como é que você vai pagar a sala eu pego um pedaço do meu faturamento então cuida com a tua secretária cuida das minhas coisas comecei assim cara peguei uma sala na Vila Nova Conceição tinha que estar num bairro legal e comecei de novo a minha retomada de vida devagarinho um dia depois do outro um dia depois do outro construindo e a única coisa que me salvou foi a certeza de que eu tinha um compromisso com a minha família eu não tinha mais a casa dos meus pais mas eu tinha uma saída que era o patrimônio intelectual que eu guardava e que podia ser utilizado às vezes a falta de alternativa que te leva então de novo gratidão a falência senão jamais estaria nessa cadeira do meu consultório então as piores coisas construir um homem que eu sou então todo mundo adora chorar e vitimizar nas adversidades e problemas enquanto não aproveita ele como uma verdadeira escada de crescimento e edificação as adversidades vêm pra você crescer isso é bíblico dizem que no fundo do poço tem uma mola já ouviu isso que falam que no fundo do poço tem uma mola uma mola é isso aí e a gente vai atar lá embaixo pra gente saltar cara e a minha vida me mostrou isso várias vezes desde a bullying nas duas quebradas em tantas outras situações então as piores coisas construíram a melhor fase da minha vida a segunda pergunta é o seguinte não sei se você está sabendo doutor Baracate que a gente vai morrer um dia você está ligado não sei quando sim eu nunca deixei de estar preparado pra única certeza é e está de boa acho que sim cara porque acho que sim porque qual a pergunta porque esse programa vai ficar além da gente aqui ele vai ser eterno é verdade vai ficar um bom tempo não sei se é eterno porque não sei se a civilização é eterna mas vai ficar um bom tempo então manda uma mensagem pro futuro para daqui 200 anos quem estiver assistindo esse programa e querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio bom se essas pessoas me conhecem elas sabem o que eu diria gratidão universo gratidão pela jornada foi incrível foi bom foi bom demais irmão foi bom tudo isso que aconteceu de ruim tudo isso de ruim construiu o homem que eu sou e esse conhecimento e essa experiência que eu adquiri é com essa informação e com essa carga de confiança e embasamento de experiência que eu transformo as vidas das pessoas porque eu sou um transformador de vidas eu transformo a vida das pessoas eu mudo a vida das pessoas para melhor são milhares de compacientes milhares de depoimentos porque as pessoas precisam saber o porquê que eu comecei a fazer Instagram na minha terceira escalada para o sucesso eu falei eu não posso errar de novo o que eu não fiz lá atrás que podia ter sido feito melhor porque eu sempre acho que tem uma cobrança de universo eu acho que eu não entreguei um dízimo eu acho que eu não não fiz a minha parte com quem não podia e aí eu comecei uma busca insana para fazer doação mas eu nem tinha dinheiro para isso então eu fiquei meio confuso quando eu tiver dinheiro eu vou fazer doação aí eu falei já sei vou fazer uma biblioteca com o nome do meu pai procurei umas faculdades puta o cara aceitou a ideia mas depois no último dia quando eu ia levar o cheque o que o senhor acha de a gente fazer a faculdade no nome do professor tal que é uma pessoa tão importante na faculdade eu achei ótima a ideia parabéns legal levantei e fui embora os caras vieram atrás de mim mas doutor você não ia e o cheque pede para o filho do filho da puta que você quer colocar o nome cara estou indo embora daqui você quer mudar o nome da biblioteca quero pôr o nome do meu pai que é o analfabeto estou colocando dinheiro então pede lá para o cara e está tudo bem e aí que eu vi que não era esse o caminho uma influencer uma paniquete a Thaís Bianco beijo Thaís muita gratidão a você amor você é uma querida aí eu estava lá ela falou baracate você precisa fazer Instagram eu falei que merda é essa Thaís lá preciso de Instagram não você precisa de Instagram é uma ferramenta todo mundo conversando no Instagram Thaís eu não tenho tempo conversar o que no Instagram meu me dá teu telefone ela pegou o que você está fazendo dá aqui abriu uma conta levanta chamou alguém tira uma foto nossa eu vou postar minha foto nossa foto amanhã amanhã vão começar a te marcar a te seguir agora você o que eu vou fazer não sei baracate você é tão esperto se vira foi assim que começou foi assim que começou cara olha e aí eu falei cara você não tinha noção como eu escolhi atender um público seleto privilegiado eu falei eu não vou errar eu vou entregar tudo que eu tenho aqui no instituto para quem não pode vir no instituto e assim começou minha jornada então hoje um paciente do meu instituto não recebe nunca algo muito a mais do que uma pessoa se ela for interessada então o que eu sinto pessoas que podem ir para o meu consultório e pagar a consulta elas me olham me assistem e ficam aguardando o dia de querer marcar aquelas que sabem que jamais poderiam ir estão com um caderninho anotando tudo e mudando as suas vidas no dia a dia e mandando suas mensagens de conquistas então cara eu só tenho gratidão por tudo isso quer fazer diferença na vida das pessoas impactar de forma positiva na vida das pessoas e esse se tornou meu propósito há muito tempo eu sempre gostei das pessoas sempre gostei de ajudar pessoas lá na minha faculdade quando eu era oftalmologista lá na escola paulista numa padoca quando todo mundo comia coxinha refrigerante eu já era aquele cara que pedia faz um pãozinho integral um queijo branco um peitinho de peru com salada e um suco os caras que isso isso é natural me explica aí porque você come isso aí depois de tanto conversar os caras falavam para cá você é um puto oftalmologista mas quando você fala de wellness seus olhos brilham o cara já tinha sacado já tinham percebido a minha força numa área que eu ainda não tinha visto sabe quem é que me colocou nisso? a dor a quebrada foi ela que me levou para isso te obrigou de novo trate as suas adversidades com respeito e atenção é isso é uma oportunidade de algo muito bom acontecer lá na frente não tenho dúvida disso que são as histórias de conquista de todos os homens de sucesso com que eu conversei todos eles tem uma história dessa total e a terceira pergunta é se você tem uma dúvida ainda na vida se você faz quando você está no banheiro a gente falou lá que está tomando banho e tal o que passa pela tua cabeça o que você pensa às vezes divide com a gente alguma pergunta que você se faz olha quando eu comecei isso e foi impactando vidas eu achei que com o Instagram e as mídias comecei isso e teve o Snapchat que foi muito impactante eu falei cara ah você começou no Snapchat acho que eu tive o Instagram era o Facebook já fez o Snapchat depois ou o Instagram é o Facebook já foi muito forte é cara é uma questão de tempo o mundo vai mudar e eu vou mudar o mundo as pessoas vão aprender que a indústria alimentícia doeste e a indústria farmacêutica escraviza vão cair parar dessa armadilha parece que eu não consigo mudar isso sabe uma sensação de potência porque é como pegar uma estrela e devolver ao mar o mar traz de volta dezenas delas aí pra me acalmar alguém me pergunta tá Baracati de que adianta você fazer tanto esforço se o mar traz de volta tantas dela eu sei mas pra essa estrela eu vou fazer a diferença então eu não consigo mudar o mundo mas se eu conseguir mudar uma estrela por vez eu tô feliz e é assim que eu vou caminhando é obrigado demais doutor obrigado ao pessoal que tá aí com a gente ele fez a promessa aqui ao vivo que vai voltar então já tá marcado aí essa volta ô bigode só se ele passar num consultório comigo pra ajudar o sono mas é óbvio fica aí o desafio mas é óbvio então pronto tá combinado tá marcado e a gente é de palavra então já vou lá Fabi já marca aí o Paquito é contigo aí vamos lá galera eu queria lembrar que vocês do nosso patrocinador aí é Insider tá certo que a gente tem esse cupom maravilhoso lá que é o inteligência 12 que você na verdade nem precisa se lembrar do cupom porque você pode acessar o nosso QR code que tá na tela ou o link na descrição que o cupom já vai automaticamente pro seu carrinho pra te garantir aí 12% de desconto em toda a loja da Insider inclusive no Starter Pack que é o sucesso de venda da Insider que vem aquela camiseta maravilhosa que é essa que o Vilão tá usando vem uma cuequinha extremamente gostosa e uma meia também igualmente maravilhosa que não fica fedida nem nada é extremamente maravilhosa a meia da Insider e aí eu queria lembrar vocês também de dar um like se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder nenhuma live aqui nossa e se você chegou aqui até agora pra você provar eu queria que você falasse isso porque você tava prestando atenção ainda eu tava o Fabi tentando pegar uma caneta aqui valeu o Fabi ficou nervosa Fabi valeu e fala também da minha coleção de óculos aqui se você gosta dos meus óculos a gente vai deixar também um link aí na descrição pro pessoal comprar os meus óculos tem vários modelos aí daqui e tal e você vai lá e ver qual que se adapta melhor a você isso aí então o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa pra você provar que chegou aqui até o final da conversa comenta aí pra gente gratidão pela jornada gratidão pela jornada e só deixa eu mostrar só desculpa um pouquinho deixa eu mostrar de novo a capa do livro aqui do doutor aqui você pode procurar eu já vou ler isso eu e minha mulher a gente aqui eu vou ler meu recado porque possivelmente você não vai conseguir ler em casa então vamos lá porque a minha letra é horrível olha aí letra de médico então guarda aí estrela vilela estrelão boa leitura gratidão pro seu carinho e confiança poxa obrigado demais e obrigado a todo mundo que estiver aqui assistindo a gente você que está assistindo sem ser na live depois também coloca nos comentários o que você achou qual é a tua dor o que te preocupa aqui também porque é muito legal vamos começar esse ano aí saudável bons pensamentos e vamos mudar essa vida aí das pessoas todo dia todo dia então fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau e aí Obrigado.